Salve pessoal, Hirozen passando aqui só pra avisar que essa animação eu fiz há uns dois anos atrás pro meu canal antigo né, que eu perdi um canal de 17 mil inscritos pra você que não sabe. E bom, é uma animação muito antiga, então vocês vão ver que hoje eu faço animações muito melhores do que essa. Mas é isso aí pessoal, curta o vídeo, deixa seu like e se inscreve se ainda não for inscrito. Então é isso, valeu. Mas o que? Esses caras invadiram o Dragon Quest de novo. Comprei até uma pipoquinha pra poder assistir essa luta. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. Esses caras realmente são muito fortes Eu vou ter que... Mas o que é isso? Mas que lugar é esse? Aqueles caras me teleportaram pra esse mundo Já tô vendo que vai ser difícil voltar pro meu jogo Preciso encontrar esses caras Onde é que eles estão, hein? E eles continuam lutando ainda? Eu acho que eu vou ter que dar uma lição em vocês Ah, então vocês eram uma fusão? Isso vai facilitar tudo Amigos, agora eu vou entrar na briga de vocês Eu preciso voltar pro meu mundo Ah, ganhei duplo e na forma God Caramba, essa doeu Eles querem fazer a fusão de novo Como se eu fosse deixar Nem pensar Até parece que eu vou deixar vocês fazerem isso Ah, mas que droga Eu acabei esquecendo desses dois Ora, seus malditos Não pense que pode me vencer assim Espera aí Mas... E aqueles dois? Eita Pega agora, lascou Tô ferrado Ah, velho O que eu vou fazer? E agora? Eles tão vindo Mano, antes de eu morrer Eu vou dar uma mendigada Deixa o like aí, vai Meu Deus E agora? O que? Caramba, eu voltei pro jogo? Como é que isso aconteceu? Você tá sempre arrumando encrenca, não é, Nef? Da próxima vez eu deixo você morrer, seu filha da mãe Ei, calma aí, Ray Não foi minha culpa não, hein Tchau